Este é um ciclo básico de um sistema de refrigeração comercial. Temos aqui um compressor da Bitzer, um compressor com velocidade variável, neste caso aqui é um octagon. Temos o nosso condensador, o dispositivo de expansão, que é uma válvula de expansão termostática com equalização externa. Temos um evaporador e aqui o nosso compressor. Agora vou mostrar a vocês os componentes adicionais que são incrementados em cada circuito dependendo da necessidade. Então, seguindo aqui a tubulação de descarga do nosso compressor, nós temos um separador de óleo. Este separador de óleo normalmente são utilizados em sistemas com baixa temperatura de evaporação ou sistemas que têm uma linha muito longa. Então, se o sistema for um desses tipos, o ideal é que tenha-se um separador de óleo. O separador de óleo funciona da seguinte forma. Ele é sempre instalado antes de chegar à tubulação de descarga ao condensador. Vou fazer a abertura aqui do separador de óleo. Olha só! Nós temos a tubulação que vem do compressor, que é a tubulação de descarga jogando fluido refrigerante na parte de cima deste separador. E também na parte de cima está a tubulação que segue para o nosso condensador. E o óleo retorna para o compressor através de um tubo que vem até o fundo, colhendo então o óleo. Então o óleo é arrastado para o compressor através dessa pressão de descargas. Em alguns sistemas nós temos uma boia de nível de óleo aqui dentro do separador. E em outros, essa boia do nível de óleo fica acoplada ao compressor. Aqui temos um pressostato de alta. Então vamos seguir a tubulação, passando pelo nosso condensador. Vou retirar aqui a aleta. Este condensador é um condensador aletado e com ventilação forçada, como vocês podem ver através deste ventilador. Em seguida nós temos o nosso tanque de líquido. E ele serve para que esteja acumulando aqui o fluido refrigerante já condensado na fórmula líquida. Por isso o nome de tanque de líquido. Irei fazer a abertura dele aqui para mostrar a vocês. Então ele acumula o líquido aqui embaixo. E a tubulação que segue para a linha de líquido, ela pesca então o fluido refrigerante aqui. Podendo ela ser detalada aqui em cima e pescando aqui embaixo. Ou a tubulação da linha de líquido já saindo na parte de baixo. Uma coisa que é bom observar é que todo tanque de líquido ou todo vaso de pressão, que nesse caso esse tanque de líquido é um vaso de pressão, ele possui uma válvula de alívio. Então esta válvula serve para segurança em caso de uma pressão muito alta dentro deste tanque. É sempre bom também estar verificando qual é a pressão de alívio dessa válvula para que você esteja regulando o seu pressostato de alta com uma pressão abaixo da válvula de alívio. Pois caso o pressostato de alta não esteja regulado abaixo da pressão da válvula de alívio, antes de estar fazendo o desligamento do circuito pelo pressostato de alta, irá abrir a válvula de alívio, perdendo então o refrigerante deste circuito. Vamos seguir aqui então o nosso circuito. Nós temos aqui a linha de líquido passando por uma GBC. Após a GBC temos um filtro secador, que é o filtro da linha de líquido. Temos em seguida aqui, pessoal, a nossa válvula solenoide. E é através desta válvula que se faz o controle deste compressor, o controle do sistema de refrigeração. Então o nosso termostato ou controlador de temperatura desta unidade faz o ligamento ou o desligamento desta válvula solenoide. E através do fechamento desta válvula, o compressor em funcionamento começa a recolher o refrigerante deste ciclo e acumulando o refrigerante deste circuito aqui no condensador e também no tanque de líquido. Chegando então a regulagem do pressostato de baixa, que estará regulado para desligar então o compressor. Quando chegar a pressão pré-estabelecida, este compressor desliga e só voltando a ligar assim que a válvula solenoide abrir novamente e a pressão aqui na linha de sucção aumentar. Vamos aqui ao próximo componente, que é o nosso visor de líquido. E o visor de líquido, pessoal, ele tem duas funções. A primeira função é estar verificando se realmente só tem líquido circulando por esta tubulação, pela linha de líquido. Em alguns casos pode ser que este visor de líquido esteja no tanque de líquido. Portanto, tendo a mesma função, ele estando aqui no tanque ou na tubulação. E a segunda função do visor de líquido é indicar se há umidade ou alguma contaminação neste sistema. Através desta bolinha aqui, que está indicando verde, verde indica que não há nenhum sintoma de umidade. Vou fazer agora uma simulação, indicando que tem uma umidade, olha só. E agora vamos fazer a simulação que há uma falta de refrigerante. Prontinho, aqui nos indica que há uma falta de fluido refrigerante, pois está passando aqui líquido e também uma quantidade de refrigerante da forma gasosa. Então, indicando que há uma falta de fluido refrigerante. E seguindo aqui o nosso circuito, nós temos a nossa válvula de expansão termostática, que é o dispositivo de expansão deste sistema. E a válvula de expansão termostática, pessoal, ela depende de três pressões para estar atuando. Uma das pressões é a pressão de equalização. Então, aqui nós temos o tubo de equalização, pegando aqui na saída do evaporador, onde ele transfere para a válvula de expansão a pressão da linha de sucção. E a segunda pressão, pessoal, é a que está no fluido refrigerante dentro do bulbo da válvula de expansão. Então, dentro desse bulbo também temos um fluido refrigerante que exerce uma pressão aqui no diafragma, dependendo da temperatura que estiver saindo esse fluido refrigerante do nosso evaporador. Então, através dessa pressão de equalização e da pressão do fluido refrigerante através do bulbo, essa válvula de expansão, ela faz a abertura ou fechamento da quantidade de refrigerante que irá para o nosso evaporador. E a terceira pressão para estar fazendo o funcionamento desta válvula de expansão é a pressão da mola, que você faz a regulagem através desse ponto aqui, que é chamada regulagem da válvula de expansão. E para fazer o ajuste dessa mola aqui, da pressão da mola, que é o ajuste da válvula de expansão, você necessita estar fazendo o superaquecimento. O superaquecimento útil ou também chamado de superaquecimento estático. E eu trarei para vocês, em outro vídeo, falando um pouquinho sobre o superaquecimento, como você pode estar fazendo num equipamento de refrigeração comercial. Seguindo, então, o nosso tubulação de sucção, nós chegamos até um acumulador de sucção. Vou fazer a abertura dele. E, diferentemente do nosso tanque de líquido, o acumulador de sucção trabalha da seguinte forma. O fluido refrigerante vem do evaporador, jogando, então, aqui no nosso acumulador de sucção. E esse tubo fica aqui na parte de cima. Então, o fluido refrigerante que ainda estiver retornando para o compressor na forma líquida, ele irá se acumular aqui no fundo, não indo, então, para o nosso compressor através da linha de sucção. Já que a sucção do compressor também pega o fluido refrigerante aqui na parte de cima do nosso acumulador de sucção. Muitas vezes esse componente é confundido com o tanque de líquido. Porém, como vocês podem ver, um tanque de líquido tem a função diferente de um acumulador de sucção. Nos compressores da linha de ar-condicionado, nos compressores rotativos, você encontra um acumulador de sucção já acoplado ao compressor. Muitas vezes sendo confundido com um filtro ou com um tanque de líquido. Porém, aquele componente que já vem acoplado no compressor rotativo, ele é um acumulador de sucção. Já que os compressores rotativos são os mais sensíveis quanto a golpe de líquido. Chegamos, então, ao nosso preço-estato de baixa. É através desse componente que uma câmara de congelados ou uma câmara de resfriado, um circuito de refrigeração comercial faz o controle do ligamento e o desligamento do compressor deste ciclo aqui. Por isso, um preço-estato de baixa no circuito de refrigeração comercial, ele não deve ser mexido, ele deve ser ajustado e não mais mexido. Pois ele tem uma função muito importante e primordial no bom funcionamento deste sistema. Uma outra coisa que é bom salientar é que é sempre bom estar fazendo superaquecimento total, neste caso, neste ponto aqui, antes de chegar ao compressor, para que se tenha uma temperatura satisfatória do refrigerante retornando ao compressor, em condições de estar fazendo resfriamento da bobina e das partes mecânicas do compressor. Evitando, com isso, o superaquecimento do compressor. E em breve eu trago para vocês também um vídeo falando sobre o superaquecimento total e quais os ajustes em um equipamento como este, em um equipamento com o compressor da Bitsy, compressor octagon. Bem, pessoal, ficamos por aqui com a nossa videoaula. Este vídeo foi apenas para estar mostrando cada componente de um circuito de refrigeração comercial. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre algum desses componentes do sistema, estejam deixando aqui no comentário e eu procuro estar fazendo um vídeo e trazendo para vocês. E em breve eu trago novos conteúdos sobre refrigeração comercial. Gostaria muito que você estivesse compartilhando este vídeo, deixando o seu like, pois isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e estarmos em condições de trazermos novos conteúdos para vocês. Então, aguardo vocês em novas postagens. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.